E aí crianças, hoje vou contar para vocês a história A Bruxa Esbrenhuxa. Como aquela manhã estava mais fresca, a bruxa Esbrenhuxa decidiu satisfazer o desejo do seu vaidoso gato fagotes e levá-lo ao cabeleireiro. Há muito tempo que ela queria fazer uma permanente acauda, ao passo que ela própria se achava com as ondas do cabelo muito desfeitas. Sem mais demora, montaram na vassoura e, enquanto o diabo esfregou um olho, puseram-se em casa do senhor Ezequiel, o cabeleireiro mais elegante da cidade. No cabeleireiro havia um grande reboliço e várias pessoas esperavam ser atendidas. Como a bruxa conhecia quase toda gente, entrou no cabeleireiro muito sorridente, a cumprimentar para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Meteu conversa com o rei, que estava a fazer permanente nas barbas, e soube que as duas princesas mais velhas também iam nessa manhã ao senhor Ezequiel. Por fim, lá se sentou, escolhendo uma permanente boa para si e uma mais barata para o fagotes. Mas o gato assanhou-se de tal maneira que a bruxa ex-brenhuxa não teve outro remédio, a não ser ficar com a permanente mais em conta. Repentinamente, ouviu-se na escada uma grande berraria. As duas princesas estavam a chegar ao cabeleireiro, mas discutiam e insultavam-se por causa de um príncipe. Estavam tão zangadas, tão furiosas, que se pegaram a pancada. Foi preciso o senhor Ezequiel e mais três ajudantes para as conseguirem separar. Quando tudo ficou mais calmo, as princesas entraram e sentaram-se de costas uma para a outra. O cabeleireiro voltou ao trabalho e, enquanto penteava a doutora bruxa e o dom fagotes, explicou-lhes a razão de tamanha zanga entre as princesas. Ambas queriam casar com um príncipe lindo. Nessa noite, haveria baile no palácio para animar o príncipe, pois, apesar de lindo, andava sempre triste. A rainha, sua mãe, já tinha pedido a todos os soberanos do mundo que a ajudassem a acabar com a tristeza do seu filho. Quando tudo ficou pronto, voltaram para casa e a bruxa nunca mais pensou no baile do rei. Mas, ao luzco-fusco, apareceu a princesa mais velha. Precisava de um vestido novo para levar ao baile, pois os sete que mandaram fazer não tinham ficado ao seu gosto. Com os seus poderes mágicos, a bruxa arranjou-lhe, naquele instante, um vestido feito com estrelas do céu e espuma do mar. A princesa pediu-lhe também que tornasse a sua irmã tão feia de forma que o príncipe não quisesse olhar para ela. Depois, foi-se embora, toda satisfeita. Mas, daí a nada, apareceu a segunda irmã. Vinha pedir à bruxa uns sapatinhos que as fizessem dançar muito bem, para não calcar os pés do príncipe. A bruxa criou-lhe uns sapatinhos com asas. Antes de ir embora, a princesa pediu à bruxa que tornasse a sua irmã mais velha ainda mais feia. Algum tempo depois, apareceu em casa da bruxa a filha mais nova do rei. Uma menina bondosa, bela, simpática e generosa. Vinha pedir alegria para uma pessoa que não conhecia. A bruxa disse-lhe que para satisfazer tal desejo, ela teria que costurar o seu próprio vestido e ir ao baile. Mais tarde, o filho do sapateiro iria ter ao palácio para lhe fazer os sapatos. As joias seriam as espinhas e os olhos do carapau que o fagote tinha comido. Entretanto, no palácio, o baile tinha começado. O rei e as filhas mais velhas receberam o príncipe lindo, com muita amabilidade e simpatia. A música tocava e enchia de alegria todos os presentes, menos um. O príncipe continuava triste e aborrecido. A música, as conversas e os sorrisos dos convidados, incomodavam-no. Assim que pôde, esgueirou-se por uma das portas do salão e foi para o jardim, sem que ninguém se percebesse. Tirou a coroa, a gravata de folhos e o casaco, perdendo-se a caminhar por entre o labirinto de arbustos do jardim. De repente, avistou um gato cor de laranja, passeando majestosamente. Resolveu segui-lo e entrou por uma das portas do palácio. Viu uma menina a costurar. Estava a fazer um vestido todo trapalhão. Ao vê-lo, pensou tratar-se do filho do sapateiro e pediu-lhe para forrar uns chinelos velhos com pedaços de tecido do vestido, para fazer os sapatos. O príncipe achou-a tão simpática que pôs mãos à obra, ainda que nunca tivesse feito nada, ainda que não soubesse quem ela era. Antes da meia-noite, tudo estava pronto. A princesa vestiu-se e calçou-se, mas o vestido ficava-lhe tão mal e os sapatos caíam-lhe dos pés. Eles acharam aquilo muito divertido e puseram-se a rir e a dançar. Era quase meia-noite, a princesa entristeceu. Tinha de ir com as suas joias esbrenhachas divertir o príncipe aborrecido. Só nesse momento, o príncipe descobriu que aquela menina era a filha mais nova do rei. Enquanto ela percebeu que aquele menino não era o filho do sapateiro, mas sim o príncipe lindo. Então a princesa aproximou-se do espelho, viu o seu belo vestido de baile e as suas belas joias. Atrás de si, viu o príncipe lindo com um sorriso a encher-lhe a cara toda. Bem longe do palácio, a bruxa Esbrenhucha, ao olhar para sua bola de cristal, via o príncipe e a princesa a dançarem muito felizes. Vitória, vitória, acabou-se a história. Fim. Vitória, 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 vitória A CIDADE NO BRASIL